Diretamente, Restante Love Fuck É problemática se torna da situação Em duas rodas tão dando trabalho Escana vem na bota, arruma nada não, não Breca as mães, meu truta Só corte grau e fuga Dama duas só, tu tá enrolando o cabo com o cabelo ao vento Respeita as perigosas, tá pousadão, se posa Estratou que derruba a favela Sem se aventura é as mais gata que toca Depende de homem pra nada Sacou do foguete sem placa Inimiga tá quebrando o pescoço Olhou no ponteiro, só bota pra casa Manda beijo e faz pose pra foto Cor do batom, combina com a moto Bandida Alec nessa é a mantra Com a trilha de canhão na madrugada É mó chave, black não sossega Tá desfilando, então deixa ela De bubu de prada, de sal e pimenta Já desce do salto e acelera É só fuga e vral 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 É só fuga e tchau Diretamente Diretamente Restante, love, fuck Restante, love, fuck É problemática sim Tô na da situação Em duas rodas tão dando trabalho Escana vem e não bota Arruma nada não Não breca as mães Meu truta Só corte grau e fuga Dama do assalto tá rolando Cabo com o cabelo ao vento Esse bico não atura Respeita as perigosas Tá pousada Estratou que derruba a favela Sem se aventura É as mais gata que toca Depende de homem pra nada Sacou do foguete sem placa Inimiga tá quebrando o pescoço Olhou no ponteiro só Volta pra casa Manda beijo e faz pose pra foto Cor do batom combina com a moto Band da Alec nessa é a mantra Com a trilha de canhão na madrugada É mó chave e black não sossega Tá desfilando então deixa ela De bubo de prata, de sal e pimenta Já desce do salto e acelera É só fuga e brau É só fuga e tchau Na benito da quebra e a fuga das mina Quebrada que é o foguital É só fuga e tchau É só fuga e brau Na benito da quebra e a fuga das mina Quebrada que é o foguital É só fuga e brau É só fuga e tchau Na benito da quebra e a fuga das mina Quebrada que é o nosso quintal É só fuga e tchau É só fuga e brau Na benito da quebra e a fuga das mina Quebrada que é o nosso quintal É só fuga e tchau É só fuga e tchau Na benito da quebra e a fuga das mina Quebrada que é o nosso quintal É só fuga e tchau É só fuga e brau Na benito da quebra e a fuga das mina